Olá, bem-vindos ao nosso episódio de hoje das Semeadoras do Agro. E hoje nós temos uma convidada especial, gente, cogestora do Sebrae. Ela que é uma mulher que ela se reinventa. Eu já fiz palestras com essa mulher magnífica e ela se reinventa. E ela faz o público chorar e ela faz o público ficar alegre. Ela é demais. A Ana Flávia. Ana, seja muito bem-vinda aqui no nosso podcast. Você que acompanha tanto as Semeadoras pelo Sebrae. Vem contar um pouquinho pra gente dessa Ana Flávia que se formou em advogada e agora está no Sebrae delas. Conta um pouquinho pra mim. Você é do interior, né? Eu também sou, né, Ana? E eu tenho muito orgulho de ser do interior de São Paulo. Eu falo pra todo mundo. Então conta pra gente um pouquinho quem é essa Ana Flávia. Ai, meu Deus do céu. Primeiro, obrigada, Ju, pelo convite. A gente está sempre andando aí pelo interior, pelos eventos, né? A gente já começou brincando que a gente já se conhece. Mas não tudo, né? É verdade. Essa loucura. Então eu sou Ana Flávia. Eu sou da cidade de Itatiba. Nascida e criada. Eu brinco que eu sou itatibense da gema. Então eu sou nascida e criada, sou filha única, né? Venho de uma família de pais semi-analfabetos. Meus pais são de Minas Gerais. Eles vêm do sul de Minas pra Itatiba. Quando a cidade ainda está se formando, a indústria itatibense está se formando. Tanto que eu falo que tem um episódio, assim, importante da cidade na vida da minha família que o meu pai trabalhou 25 anos na mesma indústria. E quando o meu pai falece, eu olho o documento da casa, a empresa era como se fosse um avalista pra gente conseguir comprar o nosso imóvel. Nossa, né? Eu falo que naquela época a confiança era muito grande. E foi super importante pra que a minha família ali se formasse, né? A minha mãe não teve pai, não teve mãe. Minha mãe foi criada em casa de família. Então eu falo que hoje olhar pra essa mulher e pro meu pai, né? Que já é falecido. E ver que eles conseguiram construir uma vida do zero. Hoje é tão difícil, né? A gente com muito mais estudo, com muito mais bagagem. Muitas vezes não consegue chegar lá e eles conseguiram efetivamente do zero. E por ter sido filha única, eu falo que foi um privilégio pra mim nesse sentido. Porque eu consegui estudar. Então eu estudei em boas escolas, né? Estudei em colégio particular. Por ser uma cidade pequena, uma cidade que não tem periferia. Então eu tive muito um bom estudo. Eu tive um estudo excelente. E daí já na vida adulta eu vou fazer direito na Pontifícia Universidade Católica de Campinas. Que foi um passo muito grande pra mim. Porque com os oito anos eu nunca tinha saído de Itatiba. E Campinas é do lado. Eu nunca mais esqueço. O primeiro dia que eu fui pra faculdade. Eu entrei dentro da faculdade e eu não conseguia sair. Porque era muito grande o prédio. Pra gente que é de interior, né? É tudo muito fantástico. E acabei me formando em direito. Tive uma atuação na área. Mas eu acho que eu era muito jovem. Eu comecei a trabalhar muito tarde. Por ser filha única. Eu sempre fui muito estudiosa. E eu acabei assustando um pouquinho com a profissão. E é isso que chegou o Sembrae na minha vida. E o meu sonho era ser palestrante. Era o que eu mais queria. Era o que eu mais queria, Jô. Que legal. Não sabia. Tá vendo, gente? Ela fez direito. Imaginou, né? Tá aí nos tribunais. Exatamente. E de repente ela tinha o sonho de ser palestrante. E quando eu vou trabalhar no Sembrae aqui, eu fico vendo os facilitadores, os profissionais do Sembrae e falam, nossa, era isso que eu queria ser. Eu não queria ser advogada, mas... E daí veio os processos seletivos do Sembrae até que eu consigo entrar no Sembrae. Que foi um grande... A maioria, né? A parte faz nove anos que eu trabalho no Sembrae. Comecei em um escritório regional, hoje eu trabalho na sede. E veio esse presente, que é o Sembrae delas. Então, eu falei que juntou um pouquinho de tudo, né? Juntou a questão do direito, porque eu acabo trabalhando com alguns instrumentos, documentos. Juntou a questão da comunicação. Você sabe que é o que eu mais gosto de fazer, né? E juntou a questão, eu acho que, de buscar o autoconhecimento. Quando você tá na frente de um projeto como este, como o Sembrae delas, você faz a diferença para o outro. Mas, primeiro, eu falo que eu faço a diferença pra mim. O que eu cresci como mulher, entendendo a importância desses movimentos de apoio ao feminino, ao empoderamento, à equidade. Então, eu cresci muito a partir do momento que eu comecei a estar dentro desse projeto. Pra mim, foi um ganho, assim, sem igual. Eu falo que é um ganho mais pro meu CPF no final do que pro CNPJ. Ah, e porque, na verdade, né? Você realizou um sonho, mas acreditando que você podia. Exatamente. E é isso muito que a gente vem fazendo aqui nesse nosso momento. Que é pra mostrar pra todas as mulheres que estão nos assistindo, como a gente pode chegar lá, né, Ana? Exatamente. Como a gente pode ter um sonho. E mesmo, às vezes, a gente fala que tá tão distante, mas se você acreditar em você, já é 50%, né? De vitória pra você ir adiante. E, às vezes, eu falo assim, que muitas vezes a gente olha pra nossa jornada e a gente acha que somos muito pequeninas, né? Fala, mas o que eu poderia fazer de diferença pra mim ou pro mundo? E eu sempre me questionava muito, né? Eu, por ser uma mulher negra, de cidade pequena, de ter tido o privilégio de estudar, eu sempre me questionava muito se eu estava compartilhando esse privilégio com o mundo. E eu imagino, né, quem tá nos assistindo, quem tá nos ouvindo, sabe fazer algo, tem uma expertise, é bom ir fazer alguma coisa. E fica, às vezes, se questionando, nossa, como eu poderia pegar o que eu sei fazer e causar uma diferença nas pessoas ali da minha comunidade ou da minha própria família. Porque tem pessoas muito próximas da gente que estão precisando de ajuda. Sim, muito, muito. Gente, independente, eu venho falando muito isso porque, às vezes, as pessoas acham que se a gente é numa classe social um pouco mais baixa, você é vista com um olhar diferente. Independente da classe social, a gente pode chegar aonde a gente quiser. Então, depende de você. É difícil, né, porque tem momentos que a gente não acredita na gente. Mas é possível, sim. Eu ouvi essa semana uma frase muito legal que fala assim, perguntando, quem é você? Você é a pessoa que tá na arquibancada ou você já chegou na arena? E pra sair da arquibancada e ir pra arena, é a ação. É a ação. Então, você tá aí, no seu microambiente. O que você sabe fazer que você poderia ensinar outra pessoa? É uma coisa. É isso mesmo. Sabe, Ana, uma coisa que me chamou atenção no seu profissionalismo foi um dia que nós estávamos no palco, um evento de mulheres, né, pro setor público. E aí a gente tinha pouco tempo e ela falou assim, não, não, pode deixar que eu vou usar três, quatro minutinhos aqui e eu tenho certeza que as mulheres vão adorar. E é verdade. Ela usou três, quatro minutinhos, né, e fez as mulheres chorarem. Então, me conta, da onde vem essa sua, esse seu despertar aí, essa sua revolução que você dá em minutos na frente de um público. Olha, você até me deixou emocionada agora, hein. Ai, nossa, agora você me pegou de jeito. Eu acho, Ju, descobrir o que imove a gente faz total sentido. Realmente, eu gosto muito. Primeiro, eu gosto muito de pessoas. Durante muito tempo eu me questionava qual era o meu dom. Porque eu não sei bordar, eu não sei pintar, sou péssima dona de casa. Vamos contar a verdade, sou péssima dona de casa. Eu sempre brinco com a Juliana, quando a gente tá nos bastidores, eu sempre conto que eu sou muito ruim pra cuidar de casa, mas eu gosto muito de gente. E toda vez que eu tenho a oportunidade, que você me dá oportunidade, você já me deu inúmeras oportunidades de estar no palco, eu acho que ali é a Ana que fala pro coração. Eu posso, olha, realmente, eu me emocionei aqui. Eu faço todo o planejamento, o roteiro, eu estudo, mas na hora que eu chego ali no palco, é como se eu me alimentasse da energia das pessoas que estão ali comigo. E vem uma emoção que eu não sei, eu não consigo nem te explicar muito bem. Tanto que eu tô aqui emocionada por causa disso. E aí, ali eu falo pro coração. Parece que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Quando você fala com a alma, com o coração, né? Você consegue tocar. É. E se a gente for ver, as pessoas, elas, nós todos temos a carência de poder ouvir algo pra nos motivar, pra nos dar uma energia pra seguir em frente. Exatamente. E, mas, ela ficou emocionada mesmo aqui, gente, mas a Ana, ela é uma pessoa que eu aprendo muito com você, e ela sempre tá alegre, e isso faz total diferença. Porque, realmente, às vezes a gente tá em espaços tão pesados, né? Mas essa sua alegria, você sempre vendo o resultado positivo, isso faz a diferença. Olha, meninas, depois compartilha aqui com elas as suas redes sociais, e ela é a co-gestora do Sebrae Delas, tá? Da sede do Sebrae do Estado de São Paulo. E agora, Ana, a gente vai estar num momento que é o Semearé. São perguntinhas curtas e respostas curtas pra gente te conhecer um pouquinho, Dana Flávio. Ai, que delícia! Que mulher você nasceu pra ser? Nossa, destemida. Me conta uma coisa, como é a Ana Flávia mãe e filha única? Olha, a Ana Flávia mãe, eu acho que eu sou mais amiga do meu filho do que mãe, muitas vezes, viu? E filha única, eu acho que eu sou uma filha dedicada. Muito dedicada. Que legal. É, assim, honrar pai e mãe, né? Exatamente. Até os últimos dias das novas vidas. Muito, muito. E me conta, Ana, os momentos de lazer. Ai, meu Deus. É apocalíptica. Eu brinco sempre com a Chimiana, né? Uma mulher solteira, divorciada. Eu gosto muito de curtir minha casinha lá em Itatiba, tetinha, mas eu gosto muito de sair pra dançar. Olha, meu gente. Ó, meu farimba. É. Ana e a Ana, o trabalho, é a Ana séria ou a Ana sorridente todos os dias? Ah, eu acho que eu sou um pouquinho das duas, né? Eu tento levar com leveza, mas eu sou muito comprometida, muito preocupada, muito responsável. Sou super workaholic. Tem horas que eu até tento, eu mesmo tento dar uma puxada no freio. Mas eu gosto muito de trabalhar. É uma das coisas que eu mais gosto na vida de trabalhar. Ai, que legal, né? Faz a diferença, né? Por isso que a gente se diverte, né, Jo? Exatamente. A gente tem projetos que nós compartilhamos junto com a FAESP, né? Que trabalhamos em parceria e são projetos grandes, né, Jo? Com impacto muito grande. Então a gente tem muita responsabilidade, a gente corre muito, né, Jo? Muita responsabilidade. Muita preocupação. Juliana, isso, Juliana, liga. E a gente tem que resolver. Mas sempre com muito carinho, né? Por isso que eu acho que hoje, a gente teve agora, né, o segundo encontro de Mulheres do Agro. A equipe FAESP, junto com a equipe SEBRAE, deu um match tão gostoso, né? Virou uma família só. Sim, é uma família, né? E isso que faz a diferença. Gente, a gente não precisa estar uma competindo com a outra. A gente precisa uma apreciar, né? E aplaudir o sucesso da outra, que a gente faz muito mais diferente. E a gente complementa os conhecimentos. Exatamente. Porque vocês são especialistas no agro. Nós somos especialistas em empreendedorismo. Então junta esses dois times e cada um vem com as suas experiências, né? Dá tudo muito certo. É verdade. E aqui, que conselho que você deixaria aqui pra essas mulheres todas que nos assistiram? Olha, até eu vou olhar pra minha câmera, porque o Misa falou que eu tenho uma câmera, tá? Olhar pra aquela câmera. O conselho que eu dou é que assim, olhe pra você, se acolha, invista no seu autoconhecimento. É uma coisa que a gente fala tanto, 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 mas efetivamente, você tá investindo em saber quem você é. Eu sempre falo que a gente tem que responder as três perguntas do mineiro. Quem eu sou, ou coton e pouco avô. Então invista tempo, tira um momento ali do seu dia pra olhar pra essas três perguntinhas e descobrir todo o tesouro que tem dentro de você. Eu falo que Deus, ele fez cada uma de nós com um baú, tipo de moedinhas. Elas estão lá. Toda vez que você para pra pensar sobre você, você vai lá e pega uma moedinha. E toda vez que você pega uma moedinha, você começa a entender o que você veio fazer no mundo. Então olha com carinho, acolha a sua vulnerabilidade, acolha as suas dores, as suas alegrias. Olha pra tudo que você construiu, olha pra criança que você foi. Tem muitas respostas que estão lá na sua criança. Então se abraça, se olhe. E pegue cada vez uma moedinha e coloque essa moedinha no mundo que você vai fazer a diferença. Ai que lindo, gente. Ana, compartilha aqui as suas redes sociais. Vou passar aqui meu Instagram. É eu sou Ana F Silva. Então é arroba eu sou Ana F Silva. E eu também vou deixar aqui o Instagram do Sebrae, Ju. Pra que todo mundo possa acompanhar. Tudo que a gente tá fazendo é arroba Sebrae SP. Siga lá a gente. Fica por dentro de tudo que tá acontecendo dentro do Sebrae. Gente, que maravilhoso. Que momento maravilhoso conhecer a Ana. Conhecer essa Ana que também tem a sua emoção aflorada. Eu queria que eu venha se for chorar com você. Essa mulher aqui nota mil. E muito obrigada, viu? Por compartilhar sua história. Obrigada. Muito obrigada. Tenho certeza que tô com muitas, muitas mulheres que estão aqui nos assistindo. E você que tem uma história. Que tem uma história de superação. Uma história de vitória. Siga as nossas redes sociais. Mandando mensagem pra nós no direct. Arroba Semeadoras do Agro. Pra gente marcar. E você tá aqui também. Nesse momento tão maravilhoso. Até o próximo episódio. Abra Semeadoras do Agro para